Caraca, a imagem fica bem mais linda, hein? Opa! Hoje tem um produto aqui pra fazer review que foi enviado pra mim pela empresa Star Home. Inclusive eu já trouxe até o unboxing dele, dizendo que veio pelo Sedex, que levou dois dias e algo a mais. E vou deixar no card aqui, se você não viu. Pois, nesse aqui, vou falar mais sobre o produto e abrir a caixa definitivamente. E antes de eu falar aqui, se inscreve aqui no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e também tá o link desse produto caso você queira adquirir lá na Star Home. Dá uma moral pra mim lá. Inclusive tem estoque no Brasil e estoque na China. O do Brasil é mais rápido, por isso que levou dois dias pra mim. É claro, pra quem é de São Paulo, se você mora em outro estado pode ser que demore pra mim mais. Mas o da China vai demorar um pouco mais e pelo que eu vi no site deles, infelizmente não tá no remessa conforme o da China. Agora, vindo pra caixa aqui, TG Stick, 4K UHD, TG. Ele utiliza aí o Android 9.0. Aqui do lado temos a informação do que você precisa. Internet com Wi-Fi, TV com saída HD, Wi-Fi, 4K UHD, H265HIVC. Ele tem 2 com 16 GB. Atrás, transforme sua TV numa Smart TV. Processador, Code Core, ARM Cortex A53, CPU, Pentacore, G31, MP2, GPU. 2.5D placa de vídeo, 4K de decodificação de vídeo, suporta H265HIVC, formato de vídeo, gerenciador de energia do processador, conexões aqui Wi-Fi e tem o Bluetooth 4.2. Como eu disse, 2 GB DDR4 de memória e 16 GB de memória interna. Aqui temos a informação do que tem que vir aqui dentro dessa caixinha. O TG Stick, o controle e uma fonte de alimentação. Agora, chega de falar e vamos abrir esse pacote. Lembrando que outra vez eles me mandaram um UNITV S1, tá? E eu vou fazer a comparação com esse UNITV S1 que eles me mandaram com esse aqui pra ver qual que é melhor. Rapaz, tá difícil tirar esse aqui, hein? Já caiu aqui até o negocinho. Um adesivo 2M. Aqui temos um manual do TG Stick. Tá tudo em português, o que facilita pra você aí que quer aprender configurações dele. Mas fica comigo aqui até o final que você vai descobrir também. Aqui já pro lado de fora, ó, temos um cabo HDMI nas duas pontas. Temos aqui também um cabo de carregamento. Ele é aquele padrão antigo ainda, é micro-in, não é o tipo C. Temos aqui também o controle, bem bacana. Controle aqui dá pra você utilizar com uma função mouse também. Tem aqui o home pra voltar pro início da tela. Liga e desliga, as setas, o OK, volume, atualizar tela, né? Retornar pra página anterior. E aqui ele vai para o menu, provavelmente. Aqui também temos o TG Stick. E aqui, ó, ele tem duas saídas de ar aqui pra ele não superaquecer, né? Atrás aqui temos a entrada HDMI. Temos a entrada também do cabo aqui de carregamento. Lembrando que ele tem que ficar direto na tomada pra poder funcionar. Aqui atrás temos o botãozinho de reset. E aqui temos um LED. E a marca TG aqui, ele é um plástico aí bem reforçado. E aqui temos o carregadorzinho dele aqui, que parece um carregador de celular. Aqui temos a informação que ele é um carregador aí de 100, 240 em put, 50, 60 Hz, 0.2A. Output 5.0, 1.0A, feito na China. E não temos mais nada. Então aqui está o que vem dentro da caixa dessa TG Stick. Pra ligar essa ponta aqui, você vai plugar ela aqui. E essa aqui vai na TV. Aí o de carregamento, você vai colocar aqui do lado do cabo HDMI. Encaixou. Vamos ver o tamanho desse cabo aqui, vai? Ó, o tamanho dele é esse aqui, ó. É mais ou menos um metro aí. Aí aqui na outra ponta, você vai pôr o carregadorzinho pra ligar na tomada. Vamos fazer um teste rápido aqui na tomada, pra ver se tá ligando normal. Ó, coloquei na tomada ali. E aqui, ele já deu um sinalzinho aqui, que tá ligado o LED. Então, sinal que tá funcionando aí, pelo menos. Agora, no controle aqui, ó. As pilhas que ele utiliza, são as pilhas AAA. Duas pilhas, tá? E o controle é bem levinho, hein? Vamos ver com as pilhas. E bom, vamos testar então, pra ver se supera o UiTV S1, que a Star Home me enviou. Será? Vamos fazer o teste aí, e você vai ter a minha opinião a respeito disso. Vamos pra TV então, pra fazer esse teste. Tô com a TV aqui então, pra gente fazer a instalação. Mas primeiro, ó. No seu TG Stick, você vai em uma saída HDMI que tem na sua TV. Só funciona em saída HDMI. Se a sua TV não tem essa entrada, infelizmente, esse TG Stick já não vai servir pra você. A não ser que você encontre aí algum adaptador que faça a conversão de outro cabo para o HDMI. Agora, vamos pro teste na TV. Vamos lá então, agora, ligar ele, né? Lá, já apareceu a mensagem Faster Beater. Ele já apareceu a mensagem agora pra parear aí o controle com o TG Stick. Então aqui, ele dá a mensagem pra você fazer esse pareamento, apertando esses dois botãozinhos aqui, que é o volume de mais e menos. Lá, o pareamento dele é via Bluetooth. Pareou. Aí aparece aqui a tela de configuração. Você vem aqui em português. Aqui você configura o horário. Vou colocar aqui o horário do Brasil. Desce pra baixo e clica em acabado. Aí, essa aqui já é a tela inicial. É meio parecida ali com a tela do UniTV, quando chegou pra mim. É claro que o UniTV já teve uma atualização. Mas quando ela chegou, era mais ou menos isso aqui. Pois ele tinha essa imagem no canto e tinha a função pra você adicionar ali os aplicativos aqui embaixo. Aí, aqui em cima, temos a configuração. Temos a loja de aplicativos. Aqui pra você testar a qualidade da sua internet. E aqui, pra você conectar com a internet. Deixa eu conectar com a minha internet aqui primeiro. Bom, conectou na minha internet. Aí, aqui ele já aparece, ó. Recomendado as aplicações. Temos aqui o YouTube, o Netflix, o Ucine, o Smart YouTube e o BRTV. Vou colocar aqui em Instale Todas as Aplicações. E ele vai começar a instalar, então, esses cinco aplicativos. Você apertando aqui pra baixo, ele já aparece os apps do sistema. E aqui, então, ele já tem mais alguns aplicativos. Pra desinstalar, Movie Player, Central de Mídia, Galeria de Fotos, Gerenciador de Arquivos, Atualização do Controle. Muito bom. Tem aqui a atualização do sistema. A Play Store também, que é muito bom pra quem gosta de baixar outros aplicativos. Como o Code, o Miracast, Música. E também tem Navegador, que é muito bom também pra você que quer baixar os aplicativos aí pelo Gerenciador. Que, normalmente, você não encontra na Play Store. Vamos aqui pra galeria de aplicativos. Aí, aqui, ó. Você encontra aí o BRTV. Vamos ver se é com esse que a gente assiste TV ou não. Lembrando que eu não posso pôr a TV funcionando aqui, pois pode dar problema com o YouTube aqui. Próximo. E sim, é o BRTV que se utiliza aqui no TG Stick. Comparando aí com o UNITV, são dois programas diferentes aí pra você assistir TV tranquilamente. E aqui, você não precisa pagar nada também, do mesmo jeito que o UNITV Free, que vem no UNITV S1. É a mesma coisa, ó. Aqui tá acesso a TV. Destaques também, que o BRTV e o UNITV também tem filmes. Aqui, séries, kids, animes e explorar. Dei uma analisada aqui no OFF. Esse aplicativo aqui, que vem com esse TG Stick, tem uma vantagem, que é ter canais 4K. O UNITV S1 não tem. Vamos ver mais algumas configurações. Aqui, então, na engrenagem, temos lá as redes Wi-Fi. O modo de exibição, ó. 1080, 60 Hz. Modo Standby aqui, que dá pra você configurar também. Se você quer que desliga automaticamente depois de 4 minutos, 8 minutos. Ou de 12 minutos ali, que estiver parado sem uso. Aí, aqui, temos aí a detectação automática aí do HDMI. Bacana também, algo que eu não vi na UNITV S1. Que comprova que o TG Stick já tá superando aqui, pelo menos na minha análise avançado. Onde você tem mais configurações. Tem aqui o outro também, ó. Pra você ter a atualização do sistema. Temos aqui a informação que ele tá no Android 9. Aqui nessa tela inicial, temos aqui algumas imagens que dá pra você alterar se você quiser. Deixa eu deixar o Cristo Redentor aqui. Lá, consegui alterar. O horário aqui, quando você já atualiza, ele já atualiza automaticamente com a internet. Bombeu o YouTube? A qualidade de imagem? Ó, tem mais uma vantagem aqui também, que é bom eu pontuar, hein. Em comparação com o UNITV S1. O TG Stick aqui, ele tá instalando bem mais rápido aí os aplicativos. Já o UNITV, ele demora um pouquinho, mas faz também o trabalho. Aí, abriu também rapidamente a tela. O que é muito bom também. Mais um ponto positivo para o TG Stick. Aquecimento aqui também, ó. Tô há um tempo utilizando e tá tranquilo também. Ah, uma coisa que é bom também pontuar. Outra vantagem desse aqui, é que o controle dele é via Bluetooth. Em comparação com o UNITV S1, ele não tem controle via Bluetooth. O controle dele é via infravermelho. Você tem que apontar lá no aparelhinho pra ele funcionar. Esse aqui não. Inclusive, esse aqui é o vídeo do UNITV S1 que eu já trouxe aqui no canal. Ó, vamos ver se a resposta é boa. Resposta boa. Vamos ver se eu consigo pôr uma qualidade melhor. Lembrando que vai depender da qualidade da sua TV, tá? Se sua TV não tem 4K, ela não vai funcionar em 4K. Ó, pra mim aqui aparece no máximo 1080 por 60. A qualidade de imagem. Vamos pegar uma imagem em 4K aqui. Olha, não é que eu gostei desse TG Stick? Tô vendo que eu vou trocar o da sala já, hein? Eu acho que eu vou pôr em outro ambiente aqui da casa o UNITV S1 e vou deixar esse TG Stick na minha sala. É, esse aqui ele é bem mais fluido. É lógico, o processador dele é melhor, a memória também é melhor. Então, é lógico que ele vai superar sim o UNITV S1. Ó, uma imagem em 4K 60fps. É lógico que vocês não vão conseguir diferenciar essa qualidade de imagem porque vocês estão vendo por uma câmera também, tá? Mas, ó, tá bem fluido. Ah, pra mim aqui libera agora, ó. 1.440 e 21 por 60. Vamos pôr no máximo aqui pra ver. Ó, isso aqui é a qualidade máxima. E tá indo de boa, como você tá vendo aí, ó, no TG Stick. Caraca, a imagem fica bem mais linda, hein? Muito bem mais linda. Agora, sobre a minha opinião, qual é melhor? UNITV S1 ou o TG Stick? Comparando os dois, os dois são de processadores diferentes e esse aqui é mais compacto e esse aqui ele já é mais quadradinho. Entre os dois, eu prefiro aqui o TG Stick, sinceramente. A qualidade de imagem dele supera, o processador dele também é bem melhor que o UNITV S1, mas os dois têm TV grátis aí pra você assistir. Tem acesso ao YouTube, eles transformam aí a sua TV numa Smart TV, lembrando mais uma vez que precisa ter a entrada HDMI. Aí agora você faz o quê? Compara o preço dos dois pra ver o que vale a pena e que cabe no seu bolso. O link deles está na descrição aqui. Bom, esse é o vídeo então aí de testes aqui do TG Stick. Se foi útil pra você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais!